São os sentimentos das duas moças de menor de idade Uhum! Dama Eudisa Dama Anastasia Go! Go! O teu varinho tocou pra... Mikuana singpaka Angisila lamamurimani waka Mashiya kala wakina Ambele trala o wiva Epramele kialiki awaka Ambele trala o wiva Epramele kialiki awaka Mie kialiki awaka Mi kialiki awaka Não é que pita em um tambor Ai que você tem vez eu te posso soltar Manetini, Samu, Himanyo, Erika e Caí Manetini, Samu, Himanyo, Erika e Caí Atala aqui na, atala en pelo unilva Atala aqui na, atala en pelo unilva Atala atala unilva Pra met 때문에 muhala molyã Pra met tremhst, muhala molyã Au congência, muhala molyã Atala atala unilva Niko anasimkwaka, angisimala mamuri maniwaka Mashiya kalakina, ambele trana ouiva Mashiya kalakina, ambele trana ouiva Ambele trana ouiva E pramele kialiki awaka Ambele trana ouiva E pramele kialiki awaka 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 Miso kulaka Niko anasimkwaka, angisimala mamuri maniwaka Mashiya kalakina, ambele trana ouiva Mashiya kalakina, ambele trana ouiva Ambele trana ouiva Ambele kialiki awaka, ambele trana ouiva Ambele kialiki awaka Mikiya kalakina, ambele kialiki awaka Mikiya kalakina, ambele kialiki awaka Mikiya kalakina, ambele kialiki awaka